Cheque E fala ai pessoal, beleza com vocês? Sejam mais um gameplay da nossa série de Dark Souls 1 Acertei Que miserável Então no último episódio, mano A gente imitou o Juca Fechou sua build Olha isso, mano Não, antes, né Juca Você é presente, né? Olha a rapaziada do YouTube Que se amarra no meu vídeo Foda! Olá, o meu nome é Juca E eu sou retardado Como sempre, né? Quase todo santo vídeo, né? É o melhor bordão do canal todo Enfim A gente fechou a nossa build Com as calças do Ravel A máscara do pai E luvas da sombra Só pra dar aquela resistência à poison, né? E mano, a calça do Ravel Só a calça do Ravel O Juca não se desquilibra mais Tem uma foda defesa Seu monstro feio A gente vai continuar umpando nosso vigor Até usar outra parte do Ravel Mas só falo isso Seu infeliz No último episódio, a gente imitou E esse aqui, galera É meio triste, né? Mas é o último episódio Da nossa série de Dark Souls E aí, peixe? Tudo de boas? Fica sentadinha que eu não vou ter matado Não nessa campanha Só na próxima, ok? Que bosta, mano E nesse vídeo a gente vai matar o Gwendolyn E o papaizinho Gwyn O Gwendolyn é um boss opcional Então, pra matar ele Você vai precisar de um anel Que eu tô indo lá buscar Porque, né? Eu tenho que mostrar pra vocês Porque achar esse anel É um saco Então É, finalmente a gente tá terminando Dark Souls, mano E, cara Sei lá, mano Dark Souls tá sendo Tipo o postal que foi no passado, né? Pra quem é novo no canal Eu já gravei uma série completa Do Postal 2 Que é um jogo muito mindfuck, né? E a DLC também que lançou Acho que ano passado Whatever Eu tenho que fazer os melhores momentos Eu sei E... Postal a galera gostou muito, né? Tava sempre comentando E quando eu parei a DLC do 2 Porque eu tinha me mudado E também tava querendo focar O Opposition Force A galera tava comentando em peso Pra voltar a trazer o postal Ai! Nossa senhora! Eu quase caí lá Não, o esqueleto caiu Então A galera tava sempre comentando E apoiando E eu realmente Eu tenho só Eu quero agradecer a vocês Porque Cara, sei lá Dark Souls tá sendo Tipo o postal, sabe? Tanto as edições Mais Bosta impossível Eu digo bosta Porque é Pupi, né? Pesquisa em Youtube Pupi Que você vai saber A real origem Das edições do canal Enfim Mano, olha A gente não tomou quase nada De dano, velho O jogo tá muito dunk Tem que rolar pra esse lado aqui E aí, vamos ver Vamos ver se vai cair Algum esqueleto aqui Então eu agradeço a vocês Pelo apoio em Dark Souls Nossa, alguma coisa Fez um barulho muito alto aqui Enfim Ah, tem que matar esses bichos aqui Se não me engano Eu não matei o clérigo Dessa parte do lugar Então tem uma passagem secreta aqui Mas como eu tava falando Eu só tenho a agradecer a vocês Pelo apoio da série de Dark Souls Que é uma série que eu realmente Quero trazer muito, sabe? E sei lá O apoio de vocês Sempre comentando aí Falando que o Sidson foda e tal Isso realmente me deixa bem feliz, mano Ah, ok Vamos ruxar aqui Tem um esqueleto Ai, cara No, caiu em cima do Juca Filha da puta Tu não tem educação? Não É, aqui Pega o anel Pega o anel, caralho Ai, caralho Sai Ai, pegamos o anel da lua Anel espiritual da lua Ok Vamos usar o osso E vamos embora Vamos com a cela Então Eu estou agradecendo vocês Pelo apoio da série E claro que vai ter os melhores momentos Da DLC do Postal 2 Eu só quero terminar de gravar os vídeos Que daí sim Eu vou arrumar um tempo Olha o cara ali Player Então Eu vou fazer Calma Mas então Vamos focar no jogo Bora Como eu falei A gente vai matar o Gwyndolin O que é um boss muito chato Mas Com a história que a gente deu no 4Kings Eu só Ou tem um cara com o cebolão aqui Do Sigmar Caralho Então voltando pro raciocínio Vamos lá pra Norlondo E Então No último episódio A gente estourou o 4Kings Facilmente, né Eu só quero ver o Gwyndolin Que não tem quase nada de resistência física E eu estou com o soluço Eu estava comendo Você Eu já venho cuidar de você Sim, eu sou suspeito Tu vai ver o que eu vou fazer Aquela personagem ali Ela faz parte do Covenant Dark Moon Que é o chamado Covenant do Gwyndolin Eu acho que eu poderia dar um arpe Lá pelo outro lado Mas vamos por aqui Porque eu já fico conversando com você Porque eu acho que esse vídeo Vai ser curtinho Ah mano A hora que eu ia pegar Então Eu não sei o que eu vou focar Depois que terminar A série do Dark Souls 1 Talvez eu já trago O game mais Talvez não Mas antes eu vou fazer Os melhores momentos Da série Dark Souls Só que E do Postal 2 também Só que Os melhores momentos Do Dark Souls Vai ser Eu vou dividir em duas partes Porque Meu Deus Que essa série Teve de melhores momentos E menes Puta que me pariu É verdade E acho que foi a série Que eu mais gostei De gravar Eu só quero ver Quando vai ser No Dark Souls 2 E no 3 Mas até eu ter o 3 Vai ser ano que vem A gente tem que descer Mais um pouquinho Esse elevador Para chegar na passagem Do Gwyndolin Então Para vocês entenderem Sobre aquele anel Que eu peguei no início Basicamente Tu vai precisar Desse anel Ah Tu não vai subir Eu não girei Para o lado errado Ah Eu girei Para o lado errado Não Mas eu acho que dá Eu acho que dá Será que dá Eu não sei É Ai Eu sou burro Ai Que saco Véi Primeiro para lá O retardado Retardado Olá Eu não me chuca Eu sou retardado Pegar a boca Aí Agora sim Tem que descer Mais uma Para baixo Descer para cima Não Descer para cima Meu Deus Eu matando tudo Agora Ai Meu Deus Vamos pegar o item Que tem aqui Então aqui Não é esse anel Que a gente tem que usar Esse anel Nem sempre Esse anel Nem mais Morte Vai ser bom Antes Bom 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 O grande senhor Gwyn, tarnished it shall not be by the feet of men. If thou art a true disciple of the dark sun, cast aside thine eyes. Cala a boca, vadia! Hear the voice of mine self, Gwyndolin, and kneel before me. Eu vou entrar um comendante do Gwyndolin. Gwyndolin que parece uma mulher, mas é um homem. Eu sou bem macho. O travecão? É? Você está pedindo pro mestre Chuca! Se ajoelhar! Chega, né? Vamos matar de uma vez. Mano, a boss fight do Gwyndolin é uma das boss fights mais criativas que eu já vi, mano. Eu não sei. Marque as palavras de minha self. Gwyndolin. É bicha! Tu não irá. Hum... Ok. Olha que foda. Olha o tamanho do corredor. Isso basicamente é um corredor infinito. Eita porra! E a música da boss... da... da Moonlight Butterfly, mano. A minha música favorita do jogo todo. Então... Gwyndolin vai ficar só fazendo isso aqui. Ele vai ficar se teleportando pra trás e vai ficar castando magia, mano. E também ele usa uma besta. Muito maneiro. Um arco, na verdade. Olha só esse arco, velho. Se não me engano, não dá pra fazer esse arco com a alma de boss dele. E talvez eu faça isso, mano. Nossa Senhora! A gente tirou metade da vida do... Ele é muito fraco, galera. Mas se você toma... as magias dele, mano. Se a gente ia sair, mano. Dá muito dano, mano. Eu... eu... eu lembro que a primeira vez que eu enfrentei o Gwyndolin eu tomei hit kill, mano. Nossa, eu passei no meio, mano. Caralho... Ah... ah... Nossa, deu pra hitar ainda. Mas eu vou explicar pra vocês a manha. Não... não... não se esconda nesses pilar. E sempre quando vim aquele... aquela magia de... um monte de esfera mágica fica dando roll pros lados que daí não vai te acertar. Nunca dê roll de frente. Matamos. Nunca dê roll de frente com aquilo porque aquilo te segue às vezes, mano. E... quando ele dá aquela esfera enorme de magia também é só rolar pro lado. E... e seguindo em frente, gente. Sempre prestando atenção na tua stamina porque se acabar tu não rola e toma no cu, né. E aqueles golpes do arco é só esconder as vezes atrás do pilar e ficar correndo. Mas sempre quando tu ficar perto dele mas não tão perto sim mas próximo assim... e ele ficar caçando magia fica se esquivando assim até ele puxar o arco porque daí tu vai ter chance de chegar e bater mais nele. Uns quatro, três hits e daí sim ele se teleporta. Ah, entendi. Basicamente eu falei pra caralho mas espero que vocês tenham entendido esse esquema de matar ele. Ele não é difícil. É só tu ter noção de timing. E é só isso, mano. Não precisa ter um item importante pra matar. Tá certo que a gente tá pelão. Olha o baú. Baú. Não tem pau nenhum. Tem só um aqui que tem um milagre, né. Eu acho. Aí, milagre. Lâmina na luz do sol. E aqui tem um fodendo túmulo. Eu acho que isso é um túmulo, mano. Eu não sei de quem é um túmulo. Sério. Tem quem que é esse túmulo? Não sei. Alguém sabe? Também não sei. Lore de Dark Souls. Eu não sei. E aqui a gente pegou o Elmo de Bronze Que é daquela Fire Kipper Soul, né. O que a gente faz pra matar o Gwyndolin? Volta ali pra aquele primeiro bonfire. Vamo voltar lá naquela Fire Kipper Soul. E vamo comer o popozinho dela. Ai, que delícia. Vamo matar ela, pegar a Fire Kipper Soul. E é isso aí, galera. Exatamente. Ai, vai encantar a espadia. Vai, bate, bate, bate. Mano, o Juca. Vai. Olha, mano. Olha isso. Nossa. Ah, vai tomar no cu. Dá, Barry. Faz alguma coisa. Que viadão bonito, hein. E pegamos a Alma, o Guardião do Fogo. É, e... Morreu o Bonfire, né. Porque... A gente matou, né. É? Eu tô me sentindo meio bosta. Mas a gente vai ter que matar também a... A Dodge of Chaos. Uma hora depois. Desculpa, mas... Eu vou ouvir o que tu tem pra falar... Só... No Gamewise. E... Falou-se. Nossa, deu pra ver as tetinha dela. Que delícia. E pegamos mais uma. Mano, a gente vai deixar mais... Ah, é. Não dá pra usar, né. O retarda... Matou ela. Animal. E sim, traímos a nossa covenante. Mas eu acho que a gente continua, né. Não, não continua. É, quando mata líder. Então... O Juca agora é só um andarilho. Fora! Ai, ai. Vamos vir aqui falar com ela. Ah, e também no Gamewise. A gente vai fazer a questline dela com o Lautrec. Que é o cara que a gente pegou o anel. Acho que no terceiro episódio. Que é o anel que duplica o teu HP, né. Não sei se duplica certinho o HP, mas... Aí reforçamos. Tá mais seis. Mano, por mais uma farinha que persoa. A gente não deixa no máximo o nosso extras, mano. Porque o máximo, se não me engano, é sete, né. É, ué. Dá pra comprar um levelzinho só? Bota aquela harmonia. What? Aquela harmonia. Burro. Nossa, mano. O Juca tá muito abelãozinho, hein. Céu infeliz. Então, vamos enfrentar o último boss. O... O menino... Gwyn. Eu ia falar Gwynolinha até. Vocês viram que foi meio caguejando. E vamos pular aqui. Ei. Vamos aqui. Oferecer as almas. E vamos abrir, né. Vamos lá. 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 E... Finalmente, galera Final, velho A gente vai ter que matar ainda uns Dark Knight Olha só, mano, essa parte É uma das melhores, até vou botar já a Trim Do Gwyndolin pra tocar, do Gwyndolin Do Gwyn, só pra entrar no clima Não vou botar nenhuma musiquinha de humor E zoeira Olha que foda Esse fantasma de Dark Knight Que pra quem não sabe, né Os Dark Knight e Silver Knight são um exército Do Gwyndolin, né, fora os quatro cavaleiros principais Dele Olha quem é que tá empolgado pra terminar a série Eu realmente tô ficando meio triste, galera Olha esse cenário Quando vi isso aqui pela primeira vez Acho que o menino de Mande ainda tava Comigo lá, mano, assistindo eu zerar Fornalha das chamas vivas Velho A minha razão quando vi isso aqui, mano Eu paguei muito pau, mano Foi aí que eu vi que Puta que pariu, mano Dark Souls é foda pra cacete, mano Vamos nem usar escudo Vamos levar o dano dele Só pra ver Como é que tá o... Tá, desequilibrou, né Também tomar uma... Uma Black Knight Sword Nossa senhora, mano Aí ele mata, gente, né Ô vacilo Vamos comer umas humanidades Só pra acumular E foda-se E vamos dropar também umas armas De nada A espada do rei e o cavaleiro Tinha um inscrito que falou Pra eu mostrar a Black Knight Sword Mas isso, quem sabe No Game Mais No Game Mais Eu vou trocar a arma do Jukka Vamos usar outra Eu fiz merda Eu devia ter comprado... Eu não sei se aparece Depois Porque Pra quem não sabe Eu quero comprar a armadura Do Artorias Pra liberar Uma cutscene Diferente Nossa Uma cutscene lá Com o Sif Que eu pretendo mostrar No Game Mais Uma espada grande E eu acabei não comprando Eu não sei se depois Vai salvar no Game Mais Essas armaduras Ou eu vou ter que matar o... O Artorias Não, é qualquer coisa Eu mato o Artorias Antes de matar o Sif, mano Não interessa mais a ordem No Game Mais Ai, caralho Ah, lá tem agora O Cavaleiro Negro Da Lança Olha Olha os lugares Que a gente tá, velho Muito pica, velho É por esses motivos Que eu realmente falo Que Dark Souls 1 É um dos meus jogos favoritos Da atualidade Não que Dark Souls Seja atual, sabe Mas dos últimos que saiu Dark Souls Ganhou O meu amor Eu não gosto De lutar contigo Aqui em cima Porque eu tenho medo De cair Não quero fazer feio No vídeo, mano Olha, mano Vai ser o último vídeo Vai ser o vídeo Em que o Juca não vai morrer E olha aqui, ó Tá A marca do solar Que a gente salvou No penúltimo episódio Eu acho que foi no penúltimo Mas eu não lembro Caralho, mano A estamina do Juca Tá uma delícia, mano O Juca tá sendo Um personagem muito bom, mano Porque Agora ele tá bem balanceado, mano Ele tá até com uma defesa boa De Armadura pesada E ali onde é que a gente Vai lutar contra o Gwynn? Vamos lá Vamos lá, Soler Vamos estourar o menino Gwynn, hein Oh meu Deus Caralho Tem mais um cavaleiro negro Se não me falha a memória Ah, não Tem mais dois Mas eu consigo dar um parry Ah, sim Dar um parry no cara do machado Nem sei se é possível Eu sou uma falha, mano O Soler caiu junto, mano Eu sou uma falha humana, mano O Juca não vai morrer E eu não quero fazer feio no vídeo, mano Aham Feio Acontece Eu tava tão confiante, né Tão confiante Ah 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 Ah, que bosta, mano Ih, lugar bosta Eu vou lá matar Nossa senhora O cara O cara Deu um Veio Veio pulando Loucão, mano O Juca não O Soler tu não me cai lá, hein Pra vocês verem que o Soler é um É um É um amigão Do peito Que ele Foi ser matar com a gente, né Caralho Caralho Tá apelando aí na magia Guarda pro boss, maluco Porque Ah, dropou um machado Mano Eu tava pensando de usar um machadão No game mais, hein Por isso que eu já tô Tacando aqui os bagulho Pra nós usar uns bagulhão pesado, velho Esse porretão Porque eu vou ter Eu não vou usar sempre a mesma arma Só se eu ver que tá fraco E Último boss Gwyn, o senhor das cinzas Ei, Gwyn De voz Errou Tom um hit aí Ai, ai Não pega a gente, não Vira lá no Soler, por favor Errou Errou Ih Tô só brincando Tô só brincando Tô só desousa Ai, ai Olha o espadão do Gwyn, mano Uma Uma coisa que eu fico bem triste Nossa Uma coisa que eu fico bem triste Com o Gwyn É que Quando a gente faz a arma dele, mano Ela não fica pegando fogo, velho Isso realmente me deixou bem triste Na época que eu fiz ela, mano Olha Olha isso Isso pega até o cara, treino Caralho Que que foi isso que tu fez, Gwyn Tá só Tá só nos husk Caralho Ai, dá pra te dar parry nele também Mas Cê sabe que eu não sou o mestre dos parry E o Soler vai morrer, né Não, não, não Vou salvar Vou salvar meu amigo Vou salvar meu amigo Sai 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 Era o Soler, mano Sai do meu amigo Ah, não, não Não mato o Soler, mano Não mato o Soler Não mato o Soler, mano Não mato o Soler Matamos Zeramos o jogo Uhul É isso aí, mano Hora do show, porra Hora do show Vamos comer uma unidadezinha aqui Só de suas Vamos debochar legal Vamos debochar legal Debochar legal Falou, Soler Valeu Valeu, cara Medalhão da luz do sol Porque ele ajudou na base fight, né Nossa Vamos entrar no 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 Knites of Como é que é? Eu não lembro mais o nome do convenante do Soler Mas vamos entrar no convenante dele no próximo Debochar uma legal Cara, eu acho que não tem nenhum item aqui, né Eu nunca explorei esse lugar Mas Vamos ver a última cutscene do jogo E terminar É É Acender Ah, o jogo tem Tem dois sinais No próximo game mais Eu vou pesquisar como é que faz o outro Acho que tem que entrar no No Dark Rot Mas Vocês viram que eu não consegui, né Então Tem que ver como é que faz E o jogo tá pegado fogo, bicho É isso, galera A Juca finalmente se tornou o Hokage Caralho, hein Aqui a gente viu a saga do ninja Que era um lixo E terminamos Dark Souls Ah, que jogo fantástico, mano Eu amo muito esse game, velho Olha o mito do Miyazaki ali, velho Mas é isso aí, pessoal Eu vou deixar aqui com as telas de crédito E vou me despedir O game mais Eu não sei se vocês vão querer logo agora Talvez em novembro Porque vão deixar outubro Pra fazer uns outros vídeos Interessante E... Pois é, né Só pra mostrar os meus floods Eu queria terminar isso Antes de começar 2017, né Mas nem tudo na vida é como a gente quer, né Ah, ok Volto pro vídeo Tchau Bom, é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa a atenção de você Não vai dar pra fazer o Juca fazendo Sinozinho pra deixar o like aí embaixo Mas... Dê like Compartilhe Nas redes sociais Vai ajudar o canal pra caralho E também comentem as noias aí Obrigado pelo apoio Pela série toda, mano Muito obrigado mesmo E até acho que Dark Souls trouxe inscritos novos Não tantos, né Mas... Foda-se Vai vir também a primeira parte Dos melhores momentos de Dark Souls E depois uma segunda Provavelmente já em outubro E vamos depois adentrar Na segunda temporada Vamos fazer temporada, assim Mas então é isso aí Eu vou indo Um beijo, um abraço E eu fui E o vídeo vai ficar rodando até acabar os créditos Adeus Acha mesmo que a saga do Juca acabou? Aham, vocês estão enganados Contemplem a introdução De Dark Souls Game Mais E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri